Oi Dig, vamos ficar informados de um mundo de Dragon Ball, simbora! Minhas Aventuras com o Superman Quadrinho homenageia Dragon Ball em nova capa Série que mostra o jovem Clark Kent faz referência à icônica pose de Goku A nova edição de Minhas Aventuras com o Superman traz uma linda homenagem a Dragon Ball e seu criador Akira Toriyama Como você já viu em sua tela, ele faz referência à pose icônica de Goku Minhas Aventuras com o Superman acompanha o jovem Clark Kent Enquanto ele começa a trabalhar no planeta diário e a construir sua identidade heróica Ao lado de seu crush Lois Lane e do seu melhor amigo Jimmy Olsen Além do quadrinho, a obra também possui uma série que já está disponível na Max Já no novo ano, recebe episódios semanais lá no streaming E Goku aparece em visual inédito de Dragon Ball Diamond Uma nova imagem do anime Dragon Ball Diamond foi revelada recentemente Mostrando o novo visual do jovem Goku Dragon Ball Diamond estreia no último trimestre desse ano E terá exibição internacional pela Crunchyroll O anime será lançado em celebração ao 40º aniversário do mangá original de Akira Toriyama A produção foi um dos últimos trabalhos de Toriyama antes de sua morte O mangaka faleceu no dia 1º de março, aos 68 anos Ele colaborou na criação da história original e também no design de personagens e também de Mecha E Dragon Ball Sparking Zero pode incluir o Super Saiyajin 4 O dublador de Goku na versão em inglês do Sean Schimmel Indicou que gravou diálogos como Super Saiyajin 4 para o novo jogo Dragon Ball Sparking Zero E durante o painel no anime Riverside 2024 Schimmel falou sobre como não sabia que a decisão mudar sutilmente A voz para cada transformação iria tornar o seu trabalho mais difícil E citou a forma apresentada em Dragon Ball GT como um dos exemplos Embora a pergunta não tenha sido bastante específica sobre o jogo A declaração do dublador foi suficiente para provocar a especulação de vários fãs do mundo todo E Dragon Ball Sparking Zero terá cenas em primeira pessoa O produtor Junfuru Tani fala sobre os momentos imersivos dentro do jogo Dragon Ball Sparking Zero contará com experiência altamente imersiva para os fãs Junfuru Tani, produtor do game, prometeu que algumas cenas terão uma visão em primeira pessoa Para os jogadores se sentirem na pele dos icônicos personagens de Akira Toriyama No início da saga de Dragon Ball Z, por exemplo Quando o Hadid vem para a terra Pigo e Goku lutam juntos para resgatar o sequestrado Gohan Em determinado momento, o protagonista segura seu irmão pelas costas E pede para o Nameko Seijin acertá-los com a habilidade de Makaku Sapo No anime, isso rolou de alguma forma bastante curiosa E em Dragon Ball Sparking Zero, de maneira opcional A perspectiva dos jogadores ao passarem pela cena acima será descrita da ótica de Goku Isso mesmo, como se eles estivessem presenciando tudo pelos olhos do Sayajin E em entrevista ao Game's Radar+, Furutani explicou o seguinte Durante algumas cenas, você poderá alternar para a câmera em primeira pessoa Nós realmente queremos que as pessoas mergulhem no personagem que estão interpretando Veja a cena de maneiras diferentes Por exemplo, talvez você tenha visto quando foi atendido pelo Makaku Sapoela do Píglo para Hadid Mas que atravessa você em seu peito Essa é uma experiência especial que você pode ter no jogo graças a este recurso Quais outras grandes cenas terão um grande tratamento em Dragon Ball Sparking Zero? Mal podemos esperar para descobrir Sendo que esse jogo chega ao 11 de outubro ao PS5, Xbox Series e PC E ainda falando em Dragon Ball Sparking Zero Esse mesmo jogo terá provocações E mais de vazada mostra que emotes farão parte do novo jogo de luta entre Dragon Ball Faz todo sentido, não é? Uma captura de tela que está circulando nas redes sociais Vindando o que fala entre os fãs de jogos de luta e anime Isso porque, aparentemente, o novo jogo Dragon Ball Sparking Zero O novo jogo da franquia da Dragon Ball baseada no anime japonês Terá emotes e provocações Ainda não houve um anúncio oficial relacionado a isso Mas a imagem que se abençou a tela Mostra claramente, ou nem tanto, como o recurso pode funcionar E é algo que faz bastante sentido Porque isso é bastante comum na série de Dragon Ball, não é mesmo? E um vídeo compara Dragon Ball Sparking Zero ao Budokan Tenkaichi Veja as semelhanças e diferenças das habilidades e ultimates de Sparking Zero E o jogo que o inspirou Quem jogou Dragon Ball Z Budokan Tenkaichi Muito provavelmente está bastante animado para esse novo jogo chamado Dragon Ball Sparking Zero E um desses fãs resolveu fazer uma comparação entre as habilidades e ultimates Lá dos dois jogos O canal PBL Gaming, lá no YouTube Fez um vídeo desaparecendo em sua tela Cerca de 10 minutos com algumas cenas de ambos os títulos Nele nós podemos ver os gameplays de Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Yandia, Kuririn, Misha, Satan, Adora 18 e Gondita O resultado é bastante interessante, como você já vê na sua tela Recentemente, um outro conteúdo feito por um fã de Dragon Ball Sparking Zero viralizou E o tool-based Top Master conseguiu realizar este feito E compilou os golpes mostrados nos últimos previews e revelações de gameplay Em um último lugar para os fãs da franquia curtirem Será que esse jogo, como já falamos, irá estrear no dia 11 de outubro ao PS5, Xbox Series e PC? E Gohan aparece nessa ilustração que o mostra como o viajante do tempo de Dragon Ball Se houver alguma que poderia ser uma ideia de Cable, personagem amável, em Dragon Ball, esse seria Gohan A arte e imaginação dos ilustradores voam quando essas mentes brilhantes começam a pensar Combinar personagens de diferentes séries por semelhanças físicas e características É uma das melhores maneiras de homenagear duas aventuras completamente diferentes Foi isso que o gênio Manuel e Shakirov fez em colaboração com o Greton Nano Eles combinaram dois personagens muito conhecidos em Dragon Ball e na Marvel Que em breve poderão se unir ao universo cinematográfico da Marvel Estes dois ilustradores criaram uma versão de Gohan lá do futuro com a roupa de Cable Que é um dos antagonistas e às vezes heróis das histórias e quadrinhos da Marvel Comics A combinação é incrivelmente acertada, pois em ambos os casos, os personagens vivem em um futuro desolador governado pelo apocalipse No caso de Cable, que é filho de Ciclope com Madeline Prior, que fim de ser Jim Gray O personagem desenvolve um dispositivo para viajar no tempo e mudar algumas coisas complicadas de seu passado Já o jovem Gohan se junta com Trunks no futuro apocalíptico dos Androids nº17 e nº18 da Patrulha Vermelha Embora ele não seja quem viaja para o passado e se é filho por Trunks Ele poderia ter sido responsável por essa viagem no tempo, o que teria causado um impacto brutal nos outros guerreiros Z Criamos este Cable Gohan do futuro seguindo a linha de colaborações anteriores de crossover que tivemos entre X-Men e Dragon Ball Isso surgiu após alguns eventos engraçados e ao mesmo tempo que machucaram nossos corações de macho alfa Sendo que os envolvidos entenderão, esperamos que vocês gostem tanto quanto nós Disseram os dois ilustradores em uma postagem conjunta que mostra o trabalho final, como vocês já vendo aí em sua tela O desenho de Akira Toriyama revela a forma ineta de um dos maiores e mais cruéis vilões de Dragon Ball O vilão teria uma quarta forma que jamais foi publicada Em Dragon Ball Z, o vilão Cell é conhecido, entre outras coisas, por suas transformações que o tornaram lutador cada vez mais forte Um esboço mostra que Akira Toriyama originalmente tinha uma quarta forma em mente Dragon Ball Z apresenta alguns vilões mais icônicos da história dos animes A maioria deles, como Frieza ou Majin Buu, tem múltiplas formas icônicas que os tornam inimigos cada vez mais fortes E isso inclui Cell que originalmente deveria receber uma quarta forma Além de suas outras três formas do próprio Akira Toriyama E essa aparência da quarta forma nunca foi lançada lá de Cell E a Sueisha, a editora que publicou Dragon Ball Z, compartilhou esboços de Akira Toriyama para ele Essa é a aparência da quarta forma de Cell como já conferindo em sua tela Essa quarta transformação parece uma mistura entre a segunda e terceira formas Neste ponto, gostaríamos de lembrar as formas anteriores de Cell Como esta quarta forma contém elementos do Cell semi-perfeito e do Cell perfeito Não podemos dizer com certeza se ela foi concebida de uma forma intermediária das duas Ou se talvez teria sido mais forte que a versão perfeita do vilão E por que que essa forma nunca apareceu no mangá? Sabe-se, Gigi, que Akira Toriyama enviou o esboço para a Sueisha Com o restante dos materiais da saga Cell Porém, o seu editor Yu Kondo rejetou esta forma Razão pela qual ela nunca apareceu no mangá Infelizmente, os motivos da rejeição são desconhecidos É tanto absurdo que em determinado momento Ainda mais formas tenham sido planejadas para Cell O esboço ainda convida a pergunta como O que seria necessário para esta transformação E o quão forte Cell teria se tornado nesta forma Embora por enquanto continue sendo especulação Ainda é interessante aprender mais sobre um dos vilões cruéis de Dragon Ball Z E aí, Gui, gostam bem dessas notícias do mundo de Dragon Ball Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo E deixe seu like aqui nesse vídeo Que nos ajuda bastante, beleza, Gui? E também, Gui, na seção dos comentários Deixe um comentário, uma teorinha, uma sugestão de vídeo Pus aqui no nosso canal, Gui, que os seus comentários são sempre idos São sempre gostados, beleza, Gui? Que eu vou indo lá Eu sou o Luciano, do canal Gui, que te vejo no próximo vídeo, beleza, Gui? Valeu!